Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Renan e tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. O que a gente vai tá fazendo hoje? Hoje a gente vai tá fazendo um arrancadão. Essa aqui é a minha CRF250F, tá original, porém o escapamento é um Belparts, escapamento Belparts. E essa daqui o nosso amigo vai apresentar ela pra nós. Escapamento aqui ó, original também. E só a caixinha de ar aberta. Só a caixa de ar aberta. Então rapaziada, a gente vai ver qual arranca melhor, qual anda mais com o escapamento, ver qual dá mais pressão, qual escapamento dá mais pressão, se é o Viola, se é o Belparts. Vamos ver aí o que que dá. Vamos fazer três puxadas, quem levar duas primeiro já vence, beleza? Nenhuma moto dessa é preparada, todas as duas são originais. Então beleza, já falamos o que que as motos tem, agora a gente vai tá indo pra prática. Pode ser que eu pegue ou que eu sou mais pesado, mas vamos ver. Quantos quilos você tá pesando mano? 60 kg. Eu tô pesando 110 kg rapaziada, então... Vai... Vai dar uma diferencinha aí. Mas bora lá. Valeu senhora, vamos largar. Valeu senhora, vamos largar. Beleza rapaziada. A primeira puxada foi dada, a diferença foi sem igual, mas eu acho que é por conta do peso. Vamos dar mais uma puxada e ver se a gente troca as motos, pra ver se é o peso, o que que tá acontecendo. Pode acelerar. Beleza rapaziada. Viu que eu fiquei pra trás de novo, só que a diferença não foi tão grande. Agora a gente vai tá trocando as motos e vendo se a diferença tá no peso. Tá fumando ainda? Vai nessa aqui, agora eu vou na sua. Cuidado que ela é brava viu. Moçou, o guidão é baixinho. E aí? Tinho, o guidão é baixinho. Tinho, o guidão é baixinho. Tinho, o guidão é baixinho. Também não tem nada. A gente deve se derrubar na porta. Tinho, o guidão é baixo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Igual vocês viram aí né rapaziada O peso influenciou muito Vocês viram que deu quase a mesma coisa A minha Com a do nosso amigo Então Quem sabe vem uma preparaçãozinha pra minha Ou vem uma preparaçãozinha pra dele Aí a gente vai tá refazendo esse racha E vendo qual que levar melhor Tem uma 230 de outro amigo meu Que tá preparada Tá bem preparadinha Aí eu vou tá trazendo um racha com ela também Mais pra frente no canal